Amante do perigo né, ta curtindo o baile até a tarde sem cutiçar A vista nós tamo passando de granada e ponto 30 Hoje deu ruim pra ela, bateu de frente com a feira Que hoje tu ta fudida, que hoje tu ta fudida Então carimba, 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 carimba Carimba, carimba, você ta no pente de 30 Carimba, 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 carimba Carimba, carimba, você ta no pente de 30 O Topre é bandido, não tá nem aí pra nada Caio Dog é bandido, não tá nem aí pra nada Nós é criminoso, pega a tcheca dela e saca Nós é criminoso, pega a tcheca dela e saca Nós é criminoso, pega a tcheca dela e saca Caio Dog é bandido, não tá nem aí pra nada Nós é criminoso, pega a tchecadela e sai Carimba, você tá no pente de treino, tá bom? Carimba, 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 você tá no pente de treino, tá bom? Essa batida entra na sua mente DJ Caio, toque novamente Bagulho doido, vambora Caio, toque de treino Com a vista nós estamos passando de granada e ponto trinta Hoje deu ruim pra ela, bateu de frente com a fila Que hoje tu tá fodida, que hoje tu tá fodida Então Carimba, 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 você tá no pente de treino, tá bom? Carimba, 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 você tá no pente de treino, tá bom? Carimba 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 você que tá no pete de tremana O topre é bandido não tá nem aí pra nada Caio Doggy é bandido não tá nem aí pra nada Nós é criminoso pega tchecadera e sapa Nós é criminoso pega tchecadera e sapa Caio Doggy é bandido não tá nem aí para nada Nós é criminoso, pega a tcheca dela e sai Carimba, você tá no pente de trinta, vai? Carimba, 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 você tá no pente de trinta, vai? Essa batida entra na sua mente DJ Caio, toque novamente Bagulho doido, vambora Caio, toque, DJ Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado